Música Aumenta o volume, né? A abaixo Ela tem uma que ela fez Então o que você fez depois? Música Amor, garoto Amor, garoto Música Maria Gadu Música 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 A minha busca pra tua voz, parece exato Isso é enrolar o som do seu altar azul É o salto lá na cidade, lá na cidade Satisfeito sorri, quando chego ali Dentro do elevador, a pé doônio é o seu andar No exótico chega a encontrar, continua com a conversa Márcio, prazer e... Márcio, prazer e prazer Márcio, prazer e... Márcio, prazer e... Márcio, prazer e... Márcio, prazer e... Obrigado.